O acidente aconteceu no dia 10 de outubro no Jardim Goiás. A qualidade da imagem é ruim, mas dá pra ver quando o Abraão Camilo Barros passa de bicicleta. Um pouco mais à frente, cai na rotatória. Ele foi socorrido e levado pro Hugo, mas teve morte encefálica 10 dias depois. A família acredita que ele foi atropelado. A pessoa que atropelou meu filho, eu gostaria que essa pessoa compaixesse a delegacia, sabe? Não pra ser presa, mas pelo menos pra se explicar. Um relatório do Corpo de Bombeiros diz que Abraão caiu da bicicleta. As testemunhas confirmam essa versão. O laudo do hospital diz que a morte aconteceu porque ele teve um traumatismo craniano. As imagens que nós temos não mostram o momento exato que a vítima supostamente caiu e foi atropelada. Agora nós estamos continuando a investigação no sentido de identificar os condutores que provavelmente se envolveram no acidente pra melhor esclarecer a dinâmica. A família mora em Santa Quitéria, no Ceará, a 200 quilômetros de Fortaleza. A mãe conta que penhorou a casa onde mora pra conseguir dinheiro pra levar o corpo do filho pra cidade. A titular da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito disse que vai continuar a busca por mais imagens que identifiquem o que realmente aconteceu. Agora nós vamos enviar as imagens para o setor de áudio e vídeo pra tentar identificar as placas dos veículos que passaram pelo local naquele momento. Vamos ouvir as testemunhas.